Vamos começar mais um desafio Blitz 3 e 2 com nosso amigo Paulo Sérgio. Vamos lá, desafiei. Pronto, de pretas. Vamos lá. Vamos levar o tempo da nossa. O bolinho, a conservatives. Deixa ele... Vamos aqui. Vamos jogar o toque aqui. Vamos pegar o toque aqui pra dar uma pressãozinho no tempo, ele gosta de pensar bastante. Então essa é a estratégia. Usar o tempo, Por favor, ele vai tomar. Tomou, vou jogar o cavalo agora. Toma agora. Não quis. Não quis. Vou jogar esse. Fazer o hockey. Primeiro jogo de 12. Quem fizer 6 pontos e meio ganha. Deu aqui no cafezinho suave aos 42 graus na tarde de Mato Grosso. Na tarde de Mato Grosso. Vamos ver o café. O que ele quer. Vamos ver se ele vai colocar o cavalo. Um cafezinho. Maroto. Eu acho que cai o peão, hein? Eu acho. Vamos trocar tudo. Vamos trocar tudo. Um duplinho. Vai defender. Vai voltar todo. Vai alcançar. Hum. Esse é chato. Esse é chato. Um duplinho de cavalo. Interessante. Interessante, meu filho. Interessante. Vamos focar aqui. Vamos cortar aqui. Vamos ativar o sininho aqui. Que eu não ativei até agora. Pronto. Ei garoto. Se eu tomo, qual que é o molho? Eu vou jogar esse. Vou jogar esse. Um toque no peão. Esse é chato. Esse é bem chato. Que eu vou jogar esse aqui. Eu vou jogar esse aqui. Agenzinha de um peão. Esse rating dele é muito mentiroso. Ele tem força de 1600, 1700. tranquilo. Eu tomo, se ele joga aqui, o que acontece? Vamos tomar esse antes. Vamos lá, vamos lá. Vou botar aqui, com humildade. Esse cavalo tá um pouco chato na verdade. Vamos ver o que rola aqui. Vou vir pra cá. Vou tomar um poço. Vou vir pra cá pra... Trazer a damona pra cá, né? Tá uma pressão na água. Tá caindo já. Tá difícil, tá difícil. Tá difícil, vou vir pra cá mesmo. Espero não ter pendurado nada. Vou trocar lá em cima. Tô preocupado com as coisas aqui. Muito bom tanto assim no tempo. Tchau. 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 tá caindo tudo agora, tá caindo tudo, tá caindo tudo, eu vou vir aqui, cheque, chequezinho, chequezinho do mequinho, vamos com esse aqui, cheque, deixa eu jogar aqui, fechamos, você vê se tá muito mal, meu tempo vai, mate aqui, mate na próxima, boa, 1x0, 1x0 Rodrigo, vamos lá, 1x0, Cadê, aceita, bro, caiu? Vamos, vamos, meu長, vamos, Deixa eu ver se eu responde no ar e vale tudo, desafiei novamente. Ae, segundo jogo, segundo jogo, eita. Tudo eu vou colocar aqui, eita isso, tenta ganhar o peão, se avança cai a dama, ponder ele aqui mesmo. Vou dar um check-in aqui. Está de olho no espião... 2 peões a mais no momento Trocou Perigoso para mim Perigosíssimo Um peão a mais Tem que trocar Não está caindo aqui Está caindo aqui Na humildade Ixi, está caindo Está caindo minha dama Ele não viu Nossa, está bom Porque Se ele dá chefe Eu sou obrigado a capturar E minha dama está protegida Eu vou pegar aqui Vamos Vim com isso Vou dar um pouquinho aqui Vou pegar um pouquinho aqui Vou pegar um pouquinho aqui Hum Hum Ta cor deita Quero queira Vou pegar um pouquinho aqui Vamos pegar um pouquinho aqui Vamos pegar um pouquinho aqui Vamos pegar um pouquinho aqui Ai, 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 ai Vou ficar inferior no tempo Ai, 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 ai Ah, ai, 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 ai. B衣 ai, 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 ai Agora eu estou mais seguro para colocar algumas peças, tenho esse cheque, ainda bem, hum, isso é ruim para ele, pode tomar esse desfume com cheque, virando essa diagonal inteira, aí, cheque, está caindo torre agora, vou dar um cheque aqui, está mal no tempo, vem aqui, vai cair o tempo, caiu o tempo, vai cair o tempo, sininho, match, vou ver se ficou logo alguma coisa no zap, vem, Seita Passou o palinho, vou jogar esse agora, e esse, vai dar as linhas pra o dragão, desabertura rete, e nós, e vai dar as linhas pra lá, e vai dar as linhas pra ver se não eu perdi o rock, e tenho esse, que é muito chão, mudando todo aqui, ó, então, abriu tudo aqui, vou jogar com A5 primeiro, aqui aberto, vou jogar esse chato, vou jogar esse aqui, vou jogar esse peão, vou ficar meio de olho, essas duas aqui, 2x0 match, eu já deram, não tem o que faz, não tem o que faz, hem, eu vou tomar esse peão aqui, o jogo nasce uma torre aqui, caso essa torre saia de navio ta, vamos pensar umas trocas vamos pensar umas trocas vamos tomar um vídeo nas duas torres vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá aqui ó, vamos lá vamos lá, vamos lá E aqui vou dobrar tudo. E aqui eu 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 vou dobrar tudo. e eu vou dobrar tudo. E aqui eu aqui. E aqui eu vou dobrar tudo. E aqui eu vou dobrar. E aqui eu vou botar. E aqui eu vou dobrar. Não caiu tudo não, caiu tudo não, estou de olho lá na torre, ele não consegue fazer Ele não caiu, não caiu Paulinho reclamou do tempo Diz que 3 e 2 estava muito Curto 5 e 2 é a proposta Deu a dama Não quero Cheque Vou jogar Esse primeiro atacando a dama dele Incrivelmente Incrivelmente Uai Atacou a dama dele Atacou a dama dele Pendurada de torre Vou vir com esse cavalinho aqui Depois que visto com Forçando as tropas Prove check Vamos experimentar o Focus mode Só que aqui não dá pra ver o placar 3 a 0 Dv com rei Vou forçar os tropas Agora Ae revanche 4 a 0 Vamos lá Tra 0 A internet Tá ruim Pra algum lado Fazer lança Fazer lança Ele joga esse E com esse aqui ele está editando o e4 por conta da francesa por conta da francesa que é a minha pegou esse direto? será que é bom? não queria vamos lá esperar ele vir ele foi que trouxe o e8 pegando essa coluna aberta eu posso capturar antes? não se eu tome agora a gente vai fazer o e4 vamos calcular agora se eu tome ele pode pegar dano pega dano ele pega 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 eu tomo cavalo eu tomo eu tomo eu tomo eu tomo trocas opa está caindo o peãozinho aqui no centro também caindo o peãozinho f6 parece bom ele talvez recue humm ele está durando o peão enquanto isso enquanto isso eu tomo o peão mas não vai cair esse peão vai cair esse peão vai cair esse peão onde ele pode jogar onde ele pode jogar depois ele joga o torre aqui pode vir para cá está caindo o peão pode vir para cá para cá para cá não é bom para cá também vai e para cá também não é bom eu vou ficar mesmo assim vamos lá vamos lá vamos lá todo esse vamos lá vamos lá depois eu vou para cá vamos lá vamos lá tentar um golpezinho aqui vou tentar uma troca aqui troca a mão para ele vou tentar uma troca aqui Esse aqui, um espião, um espião e um duplo né, um duplinho, olha o que ele joga, caiu E tinha esse que era chão, ainda tem um pedaço de torno, um pedaço de torno, um pedaço Mas essa torre tá muito mano, ele é pronto aqui, o bispo aqui é chato pra caramba, deixa gente, um torre, gente, um cavalo aqui, vamos ver se ele faz, vamos lá, mais um peão Vamos ver se ele ataca aqui, tranquilo, cuidado Qualidade a mais, torre inteira a mais né, só que ele ainda tem um par de bispo que é bom O cavalo tá bem, qualquer polêmio aqui ou aqui é cheque, ele pode dar esse cheque aqui Se eu tomo, aí eu fico com peça a mais, consegue, 4 a 0 Quanto que tá o jogo na copa, deixa eu mostrar mais tarde Ah, caiu o bispo Caiu o bispolino E esse é bem chato E esse é bem chato E esse é bem chato Esse cavalo não tem muito pulo não né Vamos atacar esse cavalo, pai O cavalo pode voltar pra cá Vou jogar Esse na solidez Evitar qualquer pulo de cavalo Vamos pensar num chequinho aqui Pensar num chequinho Despo de branca, meus peões na branca, minhas peças pretas, cheque Aqui, minha próxima também Não Vem mais um peão Vem aqui Olha aí o cavalo 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 Ele tá ficando afogado Pelo amor de deus Ah não, ele foi Desistiu Revanche Minho 5x0 7x1 é a Alemanha 3x0 1x0 1x0 2x0 1x0 1x0 2x0 1x0 2x0 3x0 Vamos lá Com agressividade Com iniciativa Vamos Vou botar um teletônico ali, eu vou tacar com tudo, hop na próxima, hop na próxima. E5, garotinho, E5, tomou o de pinhão, tomou o de pinhão que estava saindo ali. Vou jogar esse, aviançando um chequezinho aqui, ou um duplinho aqui na torre e na dama. A defesa é esse movimento aqui. A defesa é esse. Tô com vontade de fazer umas besteiras aqui, tentar sacrificar aqui, depois ir com um cheque, subir com uma dama aqui, tentar fazer um regaço ali. Mas vamos, vamos ter, vamos na calma e na tranquilidade. Calma e na tranquilidade. Eu vou esse, não é bom. Eu venho aqui e ganho qualidade. Eu venho aqui e ganho qualidade. Eu venho aqui e ganho qualidade. ilume. F4 Não quis? Como assim? Não entendi. Não entendi esse lanço! Juro pra você que não entendi esse lanço. Eu vou dar um check-in aqui, estou com medo de pendurar perna Será que toma? Ficatura de cavalo Vamos inovar GM Turco na área Notificação no chess.com GM Turco Se ele toma Eu checo Ele toma Cavalo Toma O fim de bespa Secular Malandro Malandro Fazer uma tropinha aqui Olner Todo Vamos encontrar Um Ser Melhor Vem ver meu cavalo Com torre inteira mais né Inteira Ah, eu posso sacrificar aqui e pegar o cavalo lá em cima Pegar o cavalo lá, vem aqui ó Ó, vamos fazer isso agora Vamos lá avante Ele toma caio cavalo ó Troquinha ser cavalo Pego mais um peão Torre inteira mais, um peão a mais Caminhando, tem notificação aqui, a juíza dele Ele disse que tá foda Tá foda, tá foda 100k0 100k0 Eu não gosto muito de mudar ritmo não Mas ele tava achando ruim Vamos evitar O rockzinho dele Ah, mas ele já mexeu rei Já mexeu? Mexeu será? Vamos ver aqui Mexeu não Não mexeu E eu vou jogar aqui ó E eu vou jogar aqui ó Só pra Estragar o rock dele Se bem que Esse é chato Esse é chato pra caramba Já podia ser tomado peão também Esse é muito chato Tá Tá Vou deixar ele rockar mesmo Ele pode haver esse antigo Colocou Jogão Pra cavalo no jogo Alinhar as duas torres Ai, caiu meu bispo Eita Eita Comecei a pendurar a pedra Eita Eita Ainda tem jogo Já tem jogo 1,1,2 pra cá eu tenho esse mesmo vou gravar esse pra cá não esse parece ser melhor evita cavalo aqui o cavalo dele ta bem preso não, aqui não ta preso não 5x0 no blitz 5x0 no blitz avançou pode tomar vamos tacar esse cavalinho 5x0 no blitz 5x0 no blitz 5x0 no blitz pegou esse e eu já uso esse aqui com solidez, solidez agora eu defendo esse aqui boa, abriu aqui colunona pra mim pegou esta pra cá não sei opa ai não rapaz ai não ai não ai não vou com esse aqui manter as peças nas casas brancas evitar o bispo de casa preta e vamos que vamos ele esta mal no tempo de novo o negócio é dobrar aqui dobrar as torres forçar um mate ali depois aqui não tem jeito não dobrou ficou feio como diz o Mateus 6x0 Sininho 6x0 mais uma numa numa eu ficava jogando com cavalo como está 2x0 muito動 é e Abertura hatch, filiana invitation, filiana é um bom repertório para o preto, super ele quer jogar cavalo aqui ou aqui, vou evitar com esse peãozinho aqui, dar uma segurada nesse cavalo, ele quer, vem com o cavalo, preparei isso, vou jogar isso aqui, esse eu vou para cima, eu vou para cima, 6x0 no match, eu vou para cima, 6x0 no match, opa, esse aqui não parece muito bom, ele avança e fraquece tudo, fraquece tudo, ele vai avançar tudo não, poderia até pensar no sacrifício de cavalo, tudo isso, isso é muito bom, se eu tomo de cavalo, posso tomar né, vamos ver o que vai dar, eu tomo de cavalo, troco para as damas, desalinho a torre desse meu potinho cavalo, para de troca de time, 1x4, vamos ver o que que rola, talvez ganhar um peão, ganhei um peão na troca, ele tinha esse cheque né, eu troquei aqui, 1x5 será que é bom, defendendo esse espão né, disse que o cavalo não vai ter que terminar a escalar, outro aqui, 1x5, por exemplo de Ad8 será? Vamos tentar cortar uma troca, ele pode voltar todo pra cá, que é o carro também. Vou voltar atrás e vem aqui. Até vamos nessa casa mesmo. Nessa vez eu vou voltar. Vou botar uma troca aqui, vou botar. Na solidez, peãozinho a mais. Vamos botar uma troca aqui. Vamos botar um novo, vamos botar uma troca aqui. É, aqui é a torre de Ana, mas aqui porque é. Vamos botar uma troca aqui. Vamos ver, vamos ver... Não, vou deixar trocar. Vou trocar aqui o disco. É isso. Ele não tem cheque. Não, vou deixar trocar. Ele não tem que ficar! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou jogar isso para ele Ele veio mesmo assim Vamos ver se ele levanta esse piano, dá uma enfraquecida Tremendo Joguei uns 4 matches com o Paulinho até hoje Esse é o quinto Terceiro online O primeiro foi presencial Com partidas pensadas Resultou em 4x2 Para mim O segundo match foi presencial Seis partidas também De pensadas Aí foi 5x1 Aí foi 5x1 Aí o primeiro match De blitz Foi 5x2 5x2 Deu 6x0 Mesmo placar agora E no mesmo dia A gente jogou mais 4 partidas Eu 2x2 A gente encerrou match Esse é o quinto match que a gente joga Por favor Vamos tentar esse Vamos tentar esse Vamos ver Vamos ver se ele toma Tô bem no tempo Tô vendo muito o golpe Tô vendo Então O jogo 0x0 Vamos que vamos Jogou esse Medo tremendo de avançar Mas vamos arriscar Ele tem essas duas casas Escovava As duas ele perde Hum Eu não vi esse Não vi esse Agora ele tem esse Que é muito chato Vou avançar O O olho aqui Jogar aqui Vai tomar uma pista Ai cai torre Ai cai torre Tem que tomar de torre mesmo Não quis Vamos trocar Vou tentar Vou trocar esse 6x0 Vou aumentar um pouco brilho aqui Essa camara é bem ruim Se eu avanço aqui Se eu avanço aqui Ele toma Eu posso vir com cheque Se ele toma Se eu avanço aqui Ele toma Se eu avanço aqui Se eu avanço aqui Épica 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 Saiu ali Garotinho Não Olha que bonita Essa Que ele quer ali Rapaz Eu vou vir com esse Tô levando mate aqui Não né Cheque Preciso até sacrificar a torre né Ah Nem precisou sacrificar Cheque Descoberto Cheque aqui Tem mais Tem mais um descoberto Caiu 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 seta 7x0 rapaz 7x0 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 Eu vou o clássico Pio Rei Podia ir Podia ir Podia ir Praticar outras Aberturas né Podia praticar Ó Manteve Manteve Isso aqui a gente já jogou Quilofs Clássica 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 Vamos que vamos 7x0 7x0 Cavalinho aqui Vou focar Dando peão de graça Vamos ver se ele toma Se ele tomar tem torre 1 Não quis Torre 1 só E eu quero jogar com c3 E d4 Fazendo uma estruturazinha de peões aqui Bem legal Gosto de fazer essa troca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele joga a6 Bispo a4 Joga b5 B5 Bispo b3 Depois eu jogo C3 e d4 Como Planejado 3 e d4 Hummm Rapazinho Caiu meu Bispo Caiu não Troquei né Troquei meu Bispo Troquei meu Bispo Vou jogar com esse Se ele toma 2 e d4 1 e d4 Trexão 7 e d4 Galer Que escutei 4 e d4 Está com esses peões bem soltos. Vamos fazer uma pressãozinha. Vamos trocar as damas. Se trocar cai o peão de A6. Porque ele vai trocar de com torre, porque ele não quer perder o rock, porque não vai cair o peãozinho. Conheço cidadão, conheço. Ele vai tentar abrir esse pôr para o G7 para tentar rockar depois. Eu tenho outro peão tocado aqui pela torre. Peãozinho a mais. Vou jogar esse. Rocko. Vou jogar esse aqui que parece muito chato. Pode recuar de bispo também. Pode. Se ele foge. Tomou. Eu vou tomar aqui também. Ah, ele defende tudo aqui, né. Eu vou manter o cavalinho dele trocado. Ele podia ter jogado a torre aqui, né. Protegendo o peão e o cavalinho e saindo da... Ah, eu posso dar o cheque aqui também agora, né. Posso. Posso dar o cheque ali. Cai mais um peão. Está caindo ali também. Mas está tranquilo. Bispolina mais. Está tranquilo. Está favorável. Sacou ali. Vou manter aqui. A1. A1. É o lance. Torre A1. É o lance. Torre A1. Ele pode jogar esse. Forçando uma troca, meu bispo fica solto. Sem proteção nenhuma. Então vamos... Tem esse também. Vamos F4. Vamos ver o que ele é pronto. Bem ruim para ele. Bispo e... A ele que eu dou. Agora... Hum... Ele quer trazer uma sétima. Tá, vamos... Descansar um pouco. Ah... Tá vendo que ele tem. Ah... Ele quer jogar torre de oito a dois. Ele quer vir aqui dobrar. Dobrar as torres. Eu não vou quebrar essa defesa dele aqui. Ele quer quebrar algum contra-jurro. Pela ala do rei mesmo. Dobrou. Como eu imaginei. Vou tomar aqui. Ele pode tomar aqui e retomar ali, né? Eu posso... vir para cá. E ai 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 ai. A espon tá protegendo aqui tudo. Eu vou trocar. Essa troca é boa para mim. Essa troca é muito boa. Eu agora vou... Eu agora vou... Me defender. Se cheque. Rei g2. Não quis. Não quis. Vamos ver. Eu vou tentar forçar uma trocazinha ali também. Mas o rei g7 é ruim. Rui não. Chato. Vou tentar forçar a troca aqui. A esse final. Um peão a mais. Um peão a mais. Um peão a mais. Deu cheque. Isso é chato. Vamos passar com o rei. Net contra... Paulo César. Paulo César Lima... Eu vou, ele vai sacrificar mesmo. Ah, ele quer vir com cheque aqui. Eu vou avançar esse pimpolho aqui. Isso é Ayrton Senna do Brasil aqui. Vamos ver com esse chequezinho ali. Mas ele não pode avançar. Não pode avançar. Vamos, vamos com esse. Esse rei sai de mau jeito aqui. Tem um descoberto. Ali. Torre. Sólido. Eu vou jogar esse aqui. Esse aqui ele pode tentar espião. Será que é bom? Segurando tudo. Pode vir de cheque. Esse é bom. Defendendo. Quase cai a torre, mas não cai. Mas se bem, se cair esse torre eu promovia, né? Eu jogo aqui. Eu morro tudo. Acabou. Acabou para ele. Ah, ele quer que eu tome ali, garota. Eu vou jogar esse sólido aqui. Esse. Esse. Tá bom. 8x0, rapaz. 8x0. Como já passou do programado, se ele quiser jogar mais aqui. Isso, garoto. Vem com esse aqui, vem. Vem com esse aqui. Vem com esse aqui. Não, vem com esse. Vem com esse. Ah, 3x0. Vai aqui aqui, já. Tentando uma troca e desenvolvendo o bispo. Eu vou tomar, então. Jogar uma ideia da francesa agora. Vou jogar uma ideia da francesa. Tem esse bispo que é chato. Pra caramba. Gol na copa. Vamos ver esse. Joga pra cá, eu vou com esse. Jogar uma partida muito parecida com. O Matheus. Jogar esse aqui. Uhum. Jogar esse aqui. Percou o Rock. Jogar esse aqui também. Ai, eu queria ter jogado esse aqui também, né? Pra já ficar de olho lá na... Certo. Não. Ficou humildemente. A estrutura aqui. Parece bonita, mas... Seu avanço. Onde que ele vai com o cavalo, hein? Vou jogar esse aqui. Vou jogar esse aqui. Se ele troca... Ah! Tá caindo o peão. Eita, nóis, hein? Essa estrutura louca, hein? Eita, nóis, hein? Essa estrutura louca, hein? Que pode defender com... Que pode defender, né? Vamos ficar... Na miúda. O placar tá elástico, mas é um adversário muito perigoso. Muito perigoso. Não vou pegar aqui. Porque é um torre aqui, ó. Já... Cai meu bispo depois, então... É ruim. Vou colocar... Uma solidez. Uma solidez brasileira. O cavalo B... Ah, que bom, né? Se ele vem aqui, o cavalo tá protegendo ainda. Tá atacando esse... Não! Não faz tremurro. Que susto! Quase fez um tremurro. O cavalo B... Vamos lá, vamos lá. O duplinho aqui... Tem roubante? Esse cavalo... D7. Ataca aqui, aqui. Ainda tem esse... Meu defendendo essa cajinha aqui. O tempo tá passando Pega um supilhão E agora eu jogo esse Eu vou pegar este Calma que ele quer trazer Esse dispar aqui Ele quer Deslocar meu cavalo Pra dar esse duplinho aqui E pegar minha torre E ganhar qualidade Não Não vai não GM estileno Na área Agora eu posso tomar né Posso tomar esse primeiro Né Aí eu consolei desse bispo no centro Protegendo E ainda protegido pelo cavalo Vamos Aqui vamos Adversário perigoso Não dá pra brincar não Não é brincadeira Eu posso pegar Eu posso pegar aqui não Posso Estava dando muito forte O espírito estava doando Parece que foi boa essa troca Parece 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 Posso jogar a torre a um oito Mas eu não vejo Não pode pegar porque tem um bispo Entendendo? Pronto Pronto Vamos ganhar a coluna Acima da dama Tentar alguma Pode voltar né Pode voltar garoto Pode voltar Tô muito afim de instalar minha torre aqui Na sétima Depois dama a 6 e dama a 7 Vamos ter que calcular depois Conhece Mas eu posso tomar aqui Vamos ver se eu ficar com o bicho aqui Não, ele pode vir pra cá Ele pode vir pra cá Vamos tentar manobrar aqui Ele tá mal no tempo de novo E o apuro faz coisas malucas Puro de tempo Vou tentar avançar esse aqui Tá caindo nada A torre tem que botar protegida agora Na dama Porque se eu avanço aqui eu ganho visto Porque se ele toma Cai a torre dele lá Vamos defender tudo agora Logo esse Vou forçar uma troca aqui De dama Não, mas daí cai o meu peão No centro Meu peãozinho Vamos 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 tomar tudo no sétimo Aqui Pode Tomar Agora Posso avançar Esse tempo Olhe aqui Na solidez Solidez Vou avançar Usando as torres Eu vou dar um chequinho Nele Opa Duas damas Duas damas Tomar no tempo Também Aqui Nossa Garoto Nossa Garoto Tem que sacar Se deca-trá Sacrificar Será Para defender Ai meu tempo Caiu Meu tempo Como é que eu não converti isso 8x1 De muitos pontos De muitos pontos Vai mais rápido Agora Eu vou avançar Tudo De novo A vantagem é boa Mas Não é bom Perder Não é bom Perder Nossa Fiz duas damas Como é que eu fiquei mal De tempo Deixei Muita coisa De canalizar Depois Deixei Muita coisa Tem que analisar Então Tá bem Vamos de novo Dago Eu vou jogar isso Sem medo Vou jogar esse sem medo Por enquanto Capa de peões, dobrei, dobrei, dobrei na diagonal, posso pegar agora. Música Caiu a dama, rapaz Caiu a dama Vamos voltar aqui humildemente Vamos jogar esse Tem jogo ainda, tem jogo Tem jogo ainda, tem jogo Tem jogo ainda, tem jogo Vamos, hum, esse é chato pra caramba E eu vou defender com O cavalo Agora ele ganha Escolhendo Vou vir aqui Tentar proteger Nossa, ele tá com todas as peças Tá muito quebrado pra mim isso Eita, eu não quero ir lá mesmo Vou vir aqui Aqui já era ruim Porque tem cavalo Ameaça duplo Ameaça duplo Ameaça duplo não Perdeu o cavalo Perdeu o cavalo Perdeu o cavalinho A única casa livre É essa aqui Mas tem uma Meu, ele vai tentar jogar Torre aqui Ele vai tentar jogar Torre aqui Compensa essa troca Claramente Claramente Ele tá com muita peça A gente tem que simplificar Ao máximo Sou obrigado a trocar Pegar o cavalo Ele tá atacando Tem esse mesmo Não, mas não O cavalo Tá mais suave Não tanto Mas Parece que Vou pegar Eu posso trazer o cavalo pra cá Depois Ele vier com Esse Nossa Dois minutos a mais E perdendo tempo De novo Vai complicar Vou tirar tudo Daí Eu vou tomar Aqui Sacar Esse torre De novo Música Toma mais um peãozinho, colocando sopa Música Vou pegar esse cheque Vou pegar esse cheque Pode defender de turno Não queria tocar não Daí é ruim demais Música Acabou Málvia Um, mais duas Música 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 Sicilianinha, sólido. Ciccola, sólido. Vou tentar trocar, vou tentar trocar aqui, forçar a troca. Não quis, eu não quis e vou jogar aqui assim. Vamos evitar I5, esse pião está solto agora, está ruim para mim. E quase igual. Vamos lá. essa bebês puxarem assim Z-Torre C8 To Tentar Ai 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 Isso é chato esse cavalo É chato esse cavalo Aqui troca peão Eu jogo aqui Ele pode pegar uma pista de cavalo e eu pego aqui, tranquilo ai bloquei esse bispo aqui também e eu pego aqui para ter esse o etro, treço importante ai 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 ai!!! não precisa, não precisa não precisa eu vou fazer Vamos lá. Vamos tirar o bicho da frente e sofrer da frente. Mas vamos pegar o peão, né? Vamos pegar o peão. Peão da casa própria. Quem é que eu gostei? Chega! Tentara dar uma traída nessa turma. него, esse é chato. Esse é muito chato, esse é muito grosso. caiu meu peça caiu meu peça não desespera não desespera não desespera eu vou retomar eu vou retomar confia confia acabando pela o peão né se eu avanço esse peão esse e esse mas independente eu pelo menos eu pego esse peão aqui acabo esse aqui tem alguma optica gravada aqui esse né nossa se ele consegue trazer a dama agora ele tenta a minha espelha que eu vou jogar esse aqui vamos avançar aqui e tentar uma coisa muito louca tem jogo tem jogo se eu jogo esse ele pode pegar aqui aí eu defendo tudo uma tacada assim vou jogar esse mesmo assim e não sabendo pode ser ruim ai meu Deus se preocupa se preocupa se preocupa vou é com com Espera ai que o golpe ficou feio, bora jogar esse, ah tá caindo tudo agora O bispo inteiro né, bispo por torre mais tempo Achei Vou tocar assim, o torre Tá caindo nada não Meu rei tá muito velho, que muito fofo Veio ali Se eu jogo esse Se ele toma, cai a dama Um minuto Nossa esse Esse tá equilibrado Esse tá equilibrado, acho que ele tá se mordendo tudo Quer dar um de honra Mais outro Só tomar cuidado com o tempo Aqui Vamos ver Se tomar bispo promove Tem uma compensação ali Tem uma compensação ali Esse foi bonito Esse foi bonito hein Esse foi bonito Tchurra Agora eu jogo esse Forçar Forçar a troca aqui A promoção e mate em dois Mate em dois garotinho Acabou Acabou não Vai Eu vou forçar a troca de dama aqui Sininho Essa foi bonita Essa foi virada Mais uma só Pra encerrar Ah Joguei nenhuma Nenhum D4 Vou jogar agora Vou jogar agora Jogar esse 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 aqui Esse 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 Ele pode pegar Ele pode pegar Não quero não Três de cavalo Se ele pegar Incomodar um pouco Chegou Tem essa diagonal Zona aberta aí Vamos ameaçar Vou jogar Vou jogar esse Camo de cavalo Tá caindo a torre lá 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 Acho que ele vai jogar com Armas e com Armas e com Acontece Trocar Trocar as damas Vamos trocar Vamos ter trocas Vamos parar as trocas Vamos ter trocado Eu vou Eu vou Eu vou Vai cá Vou trazer pra cá Expor um pouquinho Tem que pegar o par de piscos Tentar defender mais Tomou aqui Tomei ali Tomei ali Esse é chato Jogou errado Eu tive que jogar Dama D3 Mas Mas esse também Bem chato Tá caindo um pionzinho ali Eu vou recuar tudo Tomar cuidado Tomar cuidado aqui Tentar simplificar o máximo 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 o máximo é possível Trazer o rei para E2 né Depois de torcendo Vamos pegar o outro aqui. Vamos pegar o outro aqui. Vamos pegar esse. Porque... Conseguimos... ganhar... o único. O primeiro aqui esperar. E o garoto. Sobrar a torre. H-4 para editar G-5. H-4 para editar G-5. Pode jogar mesmo assim, né? Torre a menos, não tem nada que puxar. A luz é muito. Não posso pegar essa coluna também. Vou jogar esse. Tentar dobrar. Tentar dobrar aqui. Essa torre tá muito sem casa. Pode vir pra cá. Só pra cá. Tá muito preso. Pode vir pra cá e trocar, né? Mas agora... Tem que ser essa torre, né? Tem que ser essa torre. Tem que ser essa torre. Tá, eu troco. Eu volto aqui. Um... Dois... Joga esse mesmo. Joga este mesmo. Ele não tem cheque. Mais uma. Mais essa partida. Vamos ver o que ganha aqui. Essa ganha, né? O que é mais? Mais. Beleza. Tamo bem. Tamo bem. Tamo bem. In the match. 11 a 1. Feliz com o resultado. Fiquei... Mal depois que eu perdi aquela. Fiquei preocupado assim. Por mais que o... Que o match tava elástico. Mas... Um adversário muito perigoso. Perder não é bom não. Pela diferença de rating. Eu ia perder muitos pontos. Não é feliz? Vamos lá. É nóis. Tchau. Tchau.